O último estradeiro de 2012 começou em Sinop na última semana de novembro. Membros do movimento ProLogística, empresários do setor de agronegócio e produtores rurais se organizaram para rodar mais de mil quilômetros rumo a Santarém, no Pará, para verificar o andamento das obras da BR-163. Três dias de viagem foram necessários para avaliar a rodovia. Em geral, o saldo foi positivo. De Cuiabá, ou de Sorriso, até Miritituba, nós ainda vamos ter o ano que vem trechos em terra. Infelizmente, eu não acredito que vai ter concluído toda a obra até Miritituba no próximo ano, como era uma promessa do DENIT. Mas nada que inviabilize transporte já de milho o ano que vem. Então, nós acreditamos que o ano que vem, muitas empresas já vão estar transportando milho aqui para Miritituba, desde que o terminal esteja pronto. Como a gente vê ali a área da Bung já em obra, a gente acredita que já vai ter condição, sim, de escoamento o ano que vem. Além das estradas, a comitiva do estradeiro também verificou os terminais portuários, que serão responsáveis por levar os grãos produzidos em Mato Grosso para outros países. O professor da Universidade de Mato Grosso e doutor em logística, Luiz Miguel de Miranda, afirmou que as hidrovias são solução para o sistema logístico brasileiro, mas é preciso ter estrutura. Se nós colocarmos aqui, ano que vem, um milhão de toneladas, como está previsto trazer uma parcela de soja e uma parcela de milho aqui para Santarém, o que vai acontecer é que vão entrar em Santarém 1.750 carretas de 40 toneladas por dia. Ponto pacífico. Não há cidade na beira de um rio, espremida entre o rio e a mata, que consiga acomodar um trânsito tão pesado. E você tem de frente para Santarém um rio chamado Tapajós, que integra a hidrovia Teres Pires-Juruena-Tapajós. Ou seja, você poderia, não ao invés de um milhão, mas trabalhar com um horizonte de 20 milhões de toneladas, sem ter que causar tanto transtorno nas comunidades que estão estabelecidas em torno dos terminais existentes, porque utilizam única e exclusivamente o modal rodoviário, que não é o mais indicado para o tipo de carga que nós produzimos em Mato Grosso. Diversos empresários participam do estradeiro para verificar as condições das rotas e a viabilidade de investimentos na região. Era um trecho que a gente não conhecia, na verdade a gente já tem investimentos na região de Sinop, só que a empresa só conhecia até essa área. E dali para frente foi, de certa forma, uma surpresa para a gente. A gente, pelo pouco que a gente ouvia falar, a gente imaginava que tivesse um pouco mais avançado, mas as condições que a gente encontrou no trecho, de fato, acho que já atendem um pouco a demanda que tem aqui para essa região de Santarém ou de Miritituba. Mas, sem dúvida, são necessários investimentos ainda para que consiga viabilizar um melhor tráfego nessa região. O presidente da APROSOJA e do Movimento Prologística, Carlos Fávaro, também avaliou positivamente o estradeiro pela 163. Para ele, desde maio passado, as empresas conseguiram trabalhar para adiantar a pavimentação. A evolução das obras da BR-163 foi satisfatória para o movimento. As empreiteiras, que nós achamos muito devagar em maio, que era um período da retomada das obras, todas elas adiantaram seus trechos, ficamos impressionados, boa qualidade das obras também. Com relação às pontes, que já vinha sendo muito boa a evolução, das 60 pontes que era necessário fazer, 49 estavam prontas em maio e agora faltavam 11 e agora nós vimos que faltam só 3 pontes. Também foi positivo, as obras também em Miritituba, já a empresa começando a trabalhar, o Tefron, com licenciamento, ficamos muito contentes. Segundo Carlos, apenas dois pontos precisam de mais atenção. Primeiro, é o trecho de Rurópolis a Santarém, que está por conta do oitavo beque. São só 45 quilômetros para ligar, andou muito pouco ou quase nada. E ainda assim, os pontos principais, que são as serrinhas que tem, pontos de topo de morro, que é mais difícil para o caminhão chegar aqui em Santarém, que deveria ser atacado primeiro, feito primeiro, que aí já dava trânsito mesmo para o par de terra, não foi feito, já vai entrar o período das chuvas e é essa nós vamos fazer a recomendação ao DENIT, ao Ministério do Transporte, que isso seja feito. E o segundo ponto que ainda a gente está muito preocupado, o movimento, é o acesso aos terminais portuários. A transição dentro da cidade aqui, para não incomodar a população, mas precisa que essa carga seja. A gente vê que nada evoluiu de maio para cá, em termos de projeto, obras, ainda não começaram. E não basta a BR-63 ficar pronta, precisa o acesso ao porto acontecer também. Durante todo o ano, foram realizados quatro estradeiros. De uma forma geral, essas comitivas conseguiram realizar seu objetivo. O ano foi positivo e temos que pensar agora, 2013, na conclusão dessas obras e pensar em portos. Eu acho que o movimento toma agora essa dimensão de nos preocuparmos com os portos.